Esse vexame de vocês expõe ainda mais que nenhuma está suficientemente preparada e a Esther é realmente a escolha certa. Só você vê potencial, né, Legay? Ninguém gosta da garota. Aquela ali é bicho do mato. O rei vai ser envergonhado, sem falar que ela é uma problemática. Você sabe muito bem que não está a altura de ser a rainha da Pérsia. Realmente é muito difícil pro rei ter que escolher uma nova rainha, né? Não faz isso.